Fala pessoal, beleza? Estou muito feliz mandando essa mensagem para vocês, porque sei que estão na reta final do curso de graduação, vão ser engenheiros reconhecidos aí no mercado. E com vocês, ao longo de toda a carreira, vai um nome, um nome Mackenzie, e vocês pertencem a uma comunidade, e quando a gente pertence a um local, a gente defende esse local como se fosse a nossa família. Então, vocês têm esse semestre uma responsabilidade de batalhar por uma coisa que vai ir com vocês para o resto da vida, que é a instituição onde vocês estão se formando. A gente tem a prova do ENAD, eu já me comprometi, vamos juntos, bater no peito e falar, pô, eu sou Mackenzie, vou batalhar pela minha instituição, e, da minha parte, eu vou dedicar tudo o que eu tenho para que vocês tenham uma boa preparação na minha área, na minha área de estruturas, mas os outros professores também vão ajudar, a gente está fazendo um planejamento para isso, para que a gente torne o nosso curso de engenharia civil, assim como a nossa instituição Mackenzie Campinas, cada vez mais forte. Beleza? Vamos juntos? Estou na torcida por vocês, no ENAD, na formatura e também na carreira, eu quero acompanhá-los e torço muito por vocês. Um abraço, pessoal!